Oi pessoal, tudo certinho? Então, dando continuidade ao estudo da musculatura do quadrado lombar, o quadrado lombar é um músculo que quando ele trabalha unilateralmente, ou seja, de um lado só, ele tem uma característica principal do movimento de flexão lateral ou de inclinação lateral. Dá uma curtida, dá uma olhada lá no vídeo que o Tuba, que o Luiz Fernando fez no nosso canal, falando sobre alguns alongamentos para quadrado lombar, em uma barra suspensa, suspenso, um crossover ou um espaldar. A proposta que eu vou trazer para vocês é que vocês possam orientar os seus alunos e fazer realizar um alongamento passivo do quadrado lombar. Muitas vezes, esta retração deste músculo, vamos relembrar, a inserção proximal dele se dá na 12ª costela. Então, ele se insere na 12ª costela, dos dois lados, e nos processos transversos das vértebras lombares, da L1 até L4, e depois na crista ilíaca. Então, é um músculo que forra a parede posterior. Quando ele trabalha unilateralmente, ele promove a inclinação lateral. Quando ele trabalha bilateralmente, ele é um hiper extensor da coluna lombar. Então, este músculo tem uma função fundamental no trabalho do core, no trabalho dessa região abdominal. É muito importante para quem pratica esportes, tais como jiu-jitsu, tais como boxe, tais como qualquer exercício, qualquer modalidade esportiva, onde você tenha movimentos de inclinação lateral. Ele é fundamental. E ele tem uma função direta sobre a saúde da coluna. Entretanto, se nós não alongarmos essa musculatura como todas as outras, ela pode promover dores. Então, eu vou trazer agora uma proposta para você, bastante simples, mas você terá que ter alguns cuidados com seus alunos, para realizar este alongamento de quadrado lombar, utilizando a parede como suporte, como uma referência. Então, o que você vai pedir para o seu aluno? Que ele fique nesta posição, com a coxa femoral em abdução, os pés, a planta dos pés encostadas umas nas outras, a sola dos pés, vulgarmente a gente chamando, então, da planta do pé. E o que vai acontecer? Você vai pedir para o seu aluno, ele deslocar-se lateralmente, primeiro promover uma retificação de toda a coluna, um alinhamento de toda a coluna, depois ele vai deslocar-se lateralmente para um dos lados, você vai dar o suporte na coxa, muito próxima da região inguinal, e vai com o seu antebraço e cotovelo fazer o alongamento, fazendo uma descompressão desta musculatura do quadrado lombar. Então, eu vou mostrar para vocês agora, para que a gente possa efetivamente aplicar nos nossos alunos no dia a dia. Ok? Vamos lá? Fica na posição, os pés em forma de borboleta, a posição das pernas em forma de borboleta. Você vai pedir para o seu aluno colocar uma mão à frente da orelha, por uma questão de compressão na glenomeral, para não sobrecarregar a articulação glenomeral. Você vai posicionar o seu antebraço sobre o cotovelo dele, segura a coxa, para que não exista, quando a gente for fazer um movimento lateral, o quadril suba junto, ou seja, a pelve, ela se desloca. Não, então você vai estabilizar. E vai lateralmente pedindo para o seu aluno, para o seu paciente, ir se deslocando e você vai puxar para cima e para o lado. Este é o sentido do alongamento de quadrado lombar. Então, você vai alongar toda essa região. Algumas pessoas com encurtamento de latíssimo do dorso também aproveitarão deste alongamento, que é maravilhoso e ele é bastante seguro. Ok? Relaxa, você vai dar suporte, essa mão que está em cima, passa por baixo do tronco, ajuda o aluno, o seu paciente, e vai para o outro lado. Então, vai lá para o outro lado, a mão na frente da orelha, coloca o cotovelo sobre o cotovelo, posiciona na coxa, e vai caminhando para o lado, caminhando para o lado, e você vai puxando para cima e para o lado. Para cima e para o lado, vai tendo uma sensibilidade, uma sensação nesta região lateral. Alguns alunos relatam, deixa a mão, coloca lá embaixo do dorso, e reposiciona o seu aluno. Muitos alunos referenciam que este alongamento pós-sessão é como se tirasse com as mãos as dores, as lombalgias. Então, continuamente, este é um alongamento maravilhoso, seguro e muito eficiente para a minimização das dores lombares dos nossos clientes, dos nossos alunos, dos nossos pacientes. Um grande abraço, professor Aderson, da Alphapro System, dá uma curtida, mande a sua pergunta, e nós estaremos juntos muito em breve. Um grande abraço, muito obrigado, até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.